Oi, Deb, tudo bem? Eu estou aqui em frente ao A1 Marte e eu decidi fazer esse vídeo para você. É interessante que a gente já não se vê faz muito tempo, né minha amiga? Mas todas as coisas me lembram você. Por exemplo, eu estava na África quando aconteceu aquele problema no Haiti e você foi para lá e eu achei o máximo. Eu falava para todo mundo, eu tenho uma amiga que está trabalhando, ajudando o pessoal lá do Haiti. Quando eu fui para o Brasil, comprei meu carro, olha que coincidência, comprei o carro do pai de uma amiga sua. Olha só, aí de novo a Deb entre cena. Agora a gente está aqui em Connecticut, bem pertinho de Massachusetts, onde mora a tua mãe. Então, nesses 25 anos de amizade, sempre a gente se fala, sempre, acho que a nossa amizade nunca esfriou. E nesse dia especial, que é o seu aniversário, eu quero te desejar toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe bastante, que Deus continue cuidando de você, que Deus abençoe seu casamento também. E tudo de bom, receba um forte abraço, um forte beijo do seu amigo de sempre. Que Deus te abençoe muito, Deb. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.